O nocaute de Daniel Cormier sobre Steve Miotic reacendeu aquela velha e subjetiva discussão estilo Batman vs Superman, quem é o melhor lutador da história do MMA. Eu disse no podcast do Sexto Round dessa semana, link aqui em cima na descrição, que para Daniel Cormier ocupar essa posição ele precisaria de mais uma vitória. Como ele já está casado à luta contra Brock Lesnar em 2019, duas vitórias, e como ele ainda vai defender o Cinturão dos Meios Pesados em 2018, provavelmente em novembro em Nova York, três vitórias. Se ele bater, por exemplo, Shogun em outubro e Brock Lesnar em março, que é o plano dele se aposentar no mês que ele faz 40 anos, para mim não será suficiente, porque ele precisa passar por um homem chamado John Jones. E o boato no momento aponta que John Jones vai conseguir provar que usou algum suplemento contaminado, não agiu de má fé, lutou contra Daniel Cormier dopado sim, tanto que o nocaute não foi válido, ele não venceu aquela luta, aquela luta ficou sem resultado, é um no contest, então oficialmente o John Jones só tem uma vitória sobre Daniel Cormier, porque tinha a substância proibida em seu sistema e vai poder voltar no meio do ano que vem. Na teoria, Daniel Cormier já estará aposentado a essa altura, mas se o John Jones volta e pede o Daniel Cormier, ele que é um competidor nato, um psicopata de treinos e resultados, um verdadeiro macho alfa, eu duvido que o Daniel Cormier não vai abrir uma exceção para esse velho rival e tentar, mais uma vez, bater o único cara no MMA que ele não foi capaz. E aí, se vence o John Jones, é um abraço. Venceu o maior lutador da história dos meios pesados, que pra muita gente já é o maior da história, não tem discussão, Daniel Cormier, bota o seu chapéu de cabra, fim de pau. Esse é o meu ponto de vista, mas escutando o podcast do Brandon Schob, ex-peso pesado do UFC, essa semana, ele oferece um ângulo um pouco diferente. Não que eu concorde integralmente com ele, mas eu achei interessante e quero propor ele a vocês e vocês debatem se faz sentido aqui embaixo ou não. Pra Schob, Daniel Cormier já é o maior da história do MMA. Quando a gente fala de o maior da história, vem seis nomes na cabeça. Seis nomes aparecem com destaque, né? Demetrius Johnson, Jorge St. Pierre, Anderson Silva, John Jones, Fedora Emelianenko e Daniel Cormier. O Fedora Emelianenko, o único deles fora do UFC, pra mim, ainda é o maior peso pesado da história. Se o Steve Miotic tivesse batido o Daniel Cormier, eu faria um vídeo dizendo que o Steve Miotic tinha passado o Fedora e já era o maior peso pesado. Como perdeu, foi nocauteado no primeiro round. É outro debate subjetivo, tem bons argumentos a favor do Miotic, outros bons argumentos a favor do Fedora. E eu até admito que a minha opção, ainda por um fio de cabelo por Fedora, pode se basear em emoção, em saudosismo, esse tipo de coisa eu não descarto. Mas também não vejo o Fedora como o peso por peso melhor atleta de todos os tempos. Aí, se a gente for olhar o cartel dele, você vai encontrar muita gente abaixo da média, da crítica. Você vai encontrar vários freaks e, quando ele veio pro Ocidente, a sua carreira tomou outro rumo. Em oito lutas, ele é 4-4, quatro vitórias e quatro derrotas no Ocidente. E ele não veio no fim de carreira como muita gente pinta. Ele chegou no Affliction com 31 anos. Foi nocauteado aos 33 anos por um meio pesado, o Dan Henderson. E hoje é só um ano e meio mais velho que o Daniel Cormier e cinco meses mais velho do que o Yo-Yo Romero, que ainda segue em alto nível, por exemplo. Sendo que, recentemente, ele foi nocauteado pelo Matt Mitrione. O nome de Fedora Emelianenko, na verdade, nem foi citado por Schob. Eu que o trouxe pra conversa pra dar uma incrementada. Ele focou nos cinco caras do UFC e, pra ele, Anderson Silva e John Jones têm que ser excluídos. Porque foram flagrados com esteroides anabolizantes em duas ocasiões diferentes cada. E, no caso do Anderson Silva, ainda com múltiplas substâncias. Porque, por mais que eles possam provar que foram ingênuos, que foram sacaneados por empresas de suplemento, que era suplemento batizado, eles lutaram, tiveram performance com substâncias ilegais que melhoram a atuação dentro de seus organismos. Então, seus adversários tiveram uma desvantagem clara. Foram, pra muita gente, foram trapaceados. Como eu disse, John Jones conseguir voltar em 2019 é um boato. Porque ele não é réu primário, pode pegar muito bem quatro anos por ser reincidente pela usada. Anderson Silva, a mesma coisa. Pode pegar quatro anos, o que enterraria completamente a sua carreira, já que ele já tem 42 anos. O John Jones poderia voltar ainda com uns 35 anos por aí. Vale notar que Daniel Cormier e John Jones já foram casados pra lutar três vezes. A segunda delas, o resultado do exame antidoping, que mostrava esteroides anabolizantes no sistema de John Jones, saiu um dia antes da luta. Tem até aquela cena antes da pesagem do Dana White falando com Daniel Cormier e esse se desesperando, ou seja, não teve luta. E na terceira luta, o resultado saiu depois, porque o exame que apanhou o John Jones foi feito no dia da pesagem, ou seja, não dava tempo de saber se ele estava dopado ou não depois que o resultado saiu, virou no contas. E é curioso atestar que no UFC 182, no primeiro encontro entre eles, dizem que John Jones ganhou por decisão unânime três rounds a dois, não havia usada regulamentando o UFC. Não havia exame antidoping fora de competição, não havia teste sanguíneo. Então, até a única vitória que John Jones tem sobre Daniel Cormier, ele botou uma nuvem de suspeita sobre ela. Então, por todos esses fatores, o Brandon Schaub acha que John Jones e Anderson Silva não podem concorrer ao melhor de todos os tempos, porque juntos, desde 2016, quando a usada entrou, já falharam quatro vezes em exames antidope. Seguindo com os outros três nomes, Demetrius Johnson é o recordista de todos os números. Vitórias consecutivas, vitórias na categoria, defesas de cinturão, mas dá para ponderar que o nível de competição que ele enfrentou foi mais baixo, porque é uma categoria mais recente, tem menos nomes. E quando Demetrius Johnson decidiu ir para a categoria de cima, levou um baile, foi completamente dominado pelo Dominic Cruz e, ultimamente, se recusou, fugiu como Diabo Foz da Cruz de TJ de Lachó. Jorge Sampierre dominou sua categoria de cabo a rabo, se aposentou e, quatro anos depois, voltou para estrangular o campeão dos médios da categoria de cima, Michael Bisping. Mas aí também vamos notar que ele só lutou pelo cinturão dos médios porque o campeão era Michael Bisping, um cara que ele sentia que tinha muitas chances de vencer, que ele já tinha treinado junto, que estava confiante que ia bater e, para muita gente também, Michael Bisping é o pior campeão da história dos pesos médios. Daniel Cormierre também dominou sua categoria de cabo a rabo, tirando o John Jones, venceu todos os desafios que botaram na frente dele, sem recusar ninguém, e, quando subiu, nocauteou no primeiro round o melhor campeão peso pesado da história do UFC, o cara recordista em defesas de cinturão. Cormierre ainda fez de forma simultânea, tem os dois cinturões ao mesmo tempo, coisa que Jorge Sampierre não fez. Eu acho esse argumento, no mínimo, curioso. Quero pensar melhor a respeito, não tenho opinião formada, mas os exames antidoping têm que entrar, de uma forma ou de outra, na discussão. Porque o Daniel Cormierre também vem de uma era que não tinha nenhum tipo de regulamentação, lá no Strikeforce. E, durante todo esse tempo, mesmo envelhecendo, ele nunca foi flagrado em nada e não diminuiu performance de nenhuma forma. E outros caras que, assim que começaram a ser testados, a gente viu uma mudança muito grande. Então, o Daniel Cormierre pode ter uma certa vantagem nesse ponto. O assunto, claro, é subjetivo e espinhoso. Dá pra dizer que é o Jorge Sampierre, a melhor ética de trabalho que a gente já viu, talvez o lutador mais completo de todos os tempos, com a melhor taxa de queda, sem ter tido o background no wrestling. Anderson Silva e John Jones, os maiores talentos puros, já vistos, que usam os seus biotipos como armas. E não dá pra desprezar esse ponto de vista sobre o Cormierre. Treta nos comentários quem é o melhor de todos os tempos. Comentem livremente aqui embaixo, que a gente troca uma ideia. Se inscrevam no canal. Nessa quinta-feira vai pintar um vídeo novo, Jiu-Jitsu, no sexto round. Espero que vocês gostem. Ativem os sininhos pra receber as notificações. E quinta-feira também, à noite, a partir das 8 horas, eu vou estar ao vivo, novamente, no Combate News, com os meus amigos Marcelo Alonso e Luiz Felipe Prota. Conto com a audiência de vocês. Muito obrigado a todos pela audiência aqui também no sexto round. Um grande abraço e até a próxima.